Eu e Peflorida, junto a minha cela, hoje tem altura de minha janela. A Valdira se emociona só de lembrar da infância. Ela começou a fazer artesanato quando ainda era uma menina e nunca mais parou. Aí depois que eu fiquei 5, 6 anos aí pra mim, eu comecei a fazer minhas panelinhas, bule, frigideira, sabe? Comecei a fazer bonequinha. Há dois anos, Goiás é recordista no número de artesãos, segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento. E no Brasil, ocupa o oitavo lugar. Nós fizemos já 184 municípios do todo o estado, mas faltam 62 municípios que o nosso planejamento é de fazer ainda esse ano. Até o término do ano, nós vamos fazer todos os municípios do estado de Goiás. Lourenço trabalhava na agricultura. E há 14 anos, ele resolveu deixar o trabalho no campo para se dedicar ao artesanato. O artesanato, infelizmente, fica em segundo plano. Aí a gente passa algumas dificuldades, mas é compensatório. A gente se sente bem e isso aqui é uma terapia também pra quem faz artesanato, né?